João Pessoa, em linha direta. João Pessoa, em linha direta. Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui na capital paraibana e vamos trazer as informações desta quarta-feira, hoje, 28 de fevereiro de 2024. Informações hoje, informações um tanto quanto preocupantes. Ontem, aqui no Olho Vivo, foi falado sobre o segundo caso de morte de dengue aqui na Paraíba e hoje nós estamos falando, vamos falar agora, do primeiro caso de morte de chikungunya. Isso mesmo foi confirmada no dia de ontem pela Secretaria de Estado da Saúde aqui da Paraíba a morte de um homem de 57 anos da cidade de Sapé, vítima de chikungunya. Essa é a primeira morte pela doença aqui na Paraíba neste ano de 2024. O homem tinha uma doença pré-existente, a hepatopatia, e teve exame IgM positivo para a chikungunya. Também ontem, como nós já falamos aqui, foi confirmada a segunda morte provocada por dengue aqui no estado da Paraíba. A vítima é uma mulher de 42 anos do município de Conde, no litoral sul aqui do nosso estado. Ela apresentava comorbidades, como diabetes, hipertensão e doença hematológica. No total, a Paraíba registrou três mortes por arboviroses este ano de 2024. E quatro óbitos estão em investigação. É um tanto quanto preocupante. Lembramos também aqui que a Secretaria de Estado de Saúde registrou esse ano, prestem bem atenção, pasmem, 1.611 casos prováveis de arboviroses. Desses 1.611, 1.441 só casos de dengue. É preocupante esses dados. Também temos 158 casos confirmados de chikungunya e 12 casos confirmados de zika. Portanto, aliás, são prováveis. Eu vou corrigir o que eu disse aqui. São casos prováveis, né? Ainda em estudo. Então, é preocupante esses dados alarmantes visto este ano aqui na Paraíba. E não só na Paraíba, mas em todo o Brasil, né? Temos aí a vacina já disponibilizada em alguns municípios aqui da Paraíba para adolescentes entre 10 e 14 anos. Então, você que tem seu adolescente em casa, sua criança de 10, 11, 12 anos, adolescente, 13, 14 anos, leve para se vacinar contra a dengue. Portanto, é essa a nossa informação na tarde de hoje. Informação um tanto quanto preocupante. O primeiro caso de morte é de chikungunya registrado aqui na Paraíba, que foi registrado na cidade de Sapé, um homem de 57 anos. Essas são as nossas informações. Amanhã retornaremos com mais informações aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade Rede Diário do Sertão. A todos uma ótima tarde e até amanhã.